A transformação digital está acontecendo, a digitalização ocorreu, mas ainda é preciso melhorar mais, porque o serviço ofertado ao cidadão ainda não é o ideal. Como é que fica a relação do fornecedor com a administração pública nesse processo de transformação digital? O que muda? Por exemplo, a gente está tendo as compras como serviço. O que muda nesse relacionamento? Como é que é esse novo cenário de compras públicas? É um cenário bem interessante, muda a questão do orçamento já de início, deixa de ser investimento para ser custeio. É uma modalidade que está sendo bastante discutida, inclusive nós ouvimos a Lara falar que o Ministério da Economia está trabalhando nesse sentido. E para a Positivo é muito interessante, porque nós estamos preparados para fornecer já como serviços, acaba sendo uma receita recorrente, o órgão tem do fornecedor a prestação de tudo, o monitoramento dos serviços, 100% de disponibilidade, eu entendo como uma modalidade muito interessante que vai aumentar a produtividade dos órgãos públicos. Como é que as novas tecnologias como inteligência artificial, por exemplo, interferem nesse processo de compras públicas? Através de sistemas inteligentes, com muitos dados analisados, dando caminhos mais eficientes. O próprio portal, ele vai ser um repositório de dados de todas as licitações, então o governo vai ter informações ali que antes ele teria que recorrer e fazer pesquisas e tudo, tudo vai estar num único repositório, vai ser muito mais fácil para a IA pegar todos esses dados, analisar, fazer correlações, mostrar caminhos interessantes, os preços que estão sendo praticados. Acho que vai dar bastante agilidade, a transparência que vai dar no processo vai ser muito bom para todos nós. Você colocou a questão de tecnologia como investimento e tecnologia como custeio. Como é que interfere? Porque eu acabei de entrevistar o vice-presidente da ABEP, ele falou que tecnologia tem que ser investimento, tecnologia não pode ser custeio. Como é que vocês entendem esse momento? Quer dizer, tecnologia é investimento ou tecnologia é custeio? Em termos orçamentários, de como o governo define investimento e custeio, isso é uma coisa. A tecnologia sempre vai ser investimento, num sentido literal da palavra não financeiro. Por quê? Porque ela traz benefícios, ela traz aumento de produtividade e as pródes, elas estão buscando melhorar a vida do cidadão com os serviços. Que nós, cidadãos, fiquemos satisfeitos com o que o governo está entregando em termos de serviços, que a gente tenha facilidade de conseguir documentos, agilidade em tudo. Então, isso sim, a tecnologia é, sem sombra de dúvida, um investimento. Mas é muito mais na questão classificatória do orçamento, conforme o governo opera hoje em dia. A Positivo entrou em novos mercados, casa inteligente, produção de maquininhas de cartão, tem todo um cenário novo de produção, de fabricação local. Vale a pena produzir? Vale a pena fabricar localmente? Veja, vale. E o meu discurso sempre é que nós temos que acreditar que nós, brasileiros, somos capazes de desenvolver tecnologia baseada em hardware aqui no país. Claro, nós temos que estar num cenário competitivo justo, né? Se nós temos que aplicar verba de pesquisa e desenvolvimento por conta dos benefícios fiscais, é justo que haja um nível de equiparação que possa colocar a indústria nacional de forma competitiva no mercado global. Obrigado. 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 Obrigado.